Música Será que é importante, sei lá, pelo patrimônio cultural? Perguntas óbvias, não valem. Então, na solução, evite perguntas. Evite apresentar a solução genérica. Ah, o governo tem que investir na saúde, o governo tem que investir na educação. Sim, mas o que é investir na saúde? O que é investir na educação? Certo? Seja específico. Apresentar a solução específica sem desenvolvê-la. Alguns alunos até dizem, é preciso pagar melhor os professores. Desenvolva isso. É só pagar melhor? Será que alguém trabalha mal com quem é pouco? Ou porque o indivíduo mesmo é negligente, é de ser um promissado? Quando eu ganhava 7 reais na aula, eu tinha o mesmo valor pela educação que eu tenho hoje. Então, eu acho, sinceramente, como professor, que o indivíduo não faz um péssimo serviço porque ele é mal naquilo. Ele é assim mesmo. Você pode correr com pagamento e vai continuar do mesmo jeito. Então, eu tenho que desenvolver, certo? Fazer apenas uma síntese das ideias apresentadas no texto. O Enem não aceita uma síntese. A UES e outros vestibulares podem aceitar uma síntese de ideias. Mas o Enem não. O Enem tem que ser uma proposta de solução mesmo. Bacana? Então, vamos lá. Não sei se isso aí está na postura de vocês, o parágrafo. Está assim, entendeu? Lá embaixo está a página 5. Antes de entrarmos no assunto de introdução, desenvolvimento e conclusão, é importante poder a gente saber o que é um parágrafo. Tem tudo a ver com a sua pergunta, né? Se eu não fizer parágrafo, certo? Então, o que é um parágrafo? Parágrafo é uma unidade textual que apresenta uma ideia central à qual se liga uma ou mais ideias de humanidades. Pode apresentar tamanhos variados em todas as partes do texto. Pessoal, às vezes a gente acha que os parágrafos têm que ter o mesmo número de linhas. Isso não é obrigatório. Parágrafos podem ter um número de linhas diferente, porque o que caracteriza o tamanho de um parágrafo não é o número de linhas, mas é o desenvolvimento da ideia central. No tópico 1 aqui do slide, a gente vê que a ideia central se liga a uma ou mais ideias complementares, certo? Então, digamos que o seu parágrafo é uma ideia central, chamada de tópico frasal, e a ela você acrescenta uma ideia complementar. Ou a ela você acrescenta duas ou três ideias complementares. Então, esse parágrafo vai ser maior. O parágrafo vai ser maior de acordo com o número de ideias complementares que você usa. Então, não queira padronizar pelo número de linhas, certo? Não existe simetria. Não existe a estética. Pode estar na margem. Se o parágrafo tem dois centímetros no primeiro, todos devem ter dois centímetros. Mas não na questão do número de linhas, certo? Tópico 3. Vale ressaltar que a extensão do parágrafo não é definida pelo número de linhas, mas pela unidade temática. O que é a unidade temática? Digamos que eu estou falando de causas da violência. E agora quero falar de consequências da violência. Causas e consequências. O ideal é que eu ficasse em parágrafo diferente. Professor, eu posso trabalhar causas e consequências no mesmo parágrafo? Posso. Mas me gosto de fazer em parágrafo diferente. Então, mudando a ideia núcleo, eu mudo o parágrafo, certo? Agora vamos entrar realmente aqui na parte da introdução, certo? E daqui a pouquinho eu vou querer... Na introdução nós vimos que é importante apresentar a tese, não é isso? Agora, a observação que eu ponho para vocês aqui. Número 1. A tese deve ser defensável. Pessoal, não crie uma tese que você não pode defender. Às vezes, no terceiro ano de escola, os alunos chegam com o primeiro parágrafo e dizem assim, professor, me ajude a defender essa tese aqui, me ajude a fazer o desenvolvimento que eu não estou conseguindo. Aí eu digo o seguinte, olha, se você não está conseguindo, mude a introdução. Porque eu não posso tirar uma tese que eu não posso defender. Ah, eu acho que o nome não foi à lua. Ok. Defenda isso. Eu não consigo defender. Então, muda a ideia, certo? Muda a ideia. Então, a tese tem que ser defensável. O segundo ponto. É essencial que a tese esteja contemplada no tempo. E é interessante que ela já reflita sobre a situação do problema. Qual é o tempo? Viver em rede do século XXI. Dois pontos. O limite entre o público e o privado. Se você puder, transforma o tema em tese. Transforma o tema em tese. Vou já dar alguns exemplos acerca disso. Tá bom? Há um exemplo aqui de introdução. O tema é o seguinte. Corrupção e impunidade na administração pública no Brasil. Isso existe? Existe no Brasil? Existe? Existe não, né? Bom ser isso não existisse, né? Melhor que sermos exa. Nunca foi tão importante no país uma cruzada pela moralidade. As denúncias se sucedem. Os estados... Transações e acordos ilícitos ocorrem em diversos vivos e na administração pública. Tais situações exibem, de forma veemente, a profunda crise moral com o que passa no país. Perceba que essa introdução aqui, ela traz uma situação problema. E ela contempla o tema. Então, é importante que a introdução de vocês já apresente a situação problema e contempla o tema. Quem lê esse parágrafo de autórico, já sabe sobre o que você vai falar. Outro tipo de introdução, racismo. Existe racismo no Brasil? É a pergunta. E você vai ter que responder. E esse parágrafo de autórico diz assim. O preconceito racial é tema recorrente na discussão. Ponto. Embora não se possa comparar em magnitude a observada em outras regiões do mundo, tais como nos Estados Unidos e na África do Sul, no período Apartheid, Tal problema ainda persiste no Brasil, disfarçado algumas vezes de preconceito racial. Observe uma coisa. É muito importante você deixar claro que sabe sobre o que está falando. Nessa introdução, foi dito que o racismo acontece em outras regiões do grupo. Que região do grupo? Aí o autor do texto citou Estados Unidos e África do Sul. E para ser mais preciso ainda na África do Sul, foi citado o período do Apartheid. Que é uma palavra daquela região que significa separação. Um período aí de pelo menos duas décadas de segregação racial. Brancos, negros, asiáticos, certo? Ó, isso aqui eu gostaria que vocês confiassem, que eu tirassem as fotos. Eu vou tirar as fotos, né? É mais rápido, é mais prático. Manda o WhatsApp aí pelos amigos. Eu trouxe um exemplo de cada um. Todos esses exemplos vêm na postura de vocês. A partir da página 6. Certo? A partir da página 6. Agora, nos slides aqui, eu dividi o que é a introdução, o que seria o que é o desenvolvimento, tá? Esses slides, logo logo estarão disponíveis no site do Academia Aníbal, tá? Então, olha só. A gente já sabe o que é um parágrafo. Já sabe o que fazer em uma introdução. Mas, indo logo no comecinho, que na introdução, a gente apresenta o tema, contextualiza o tema, mostra o que é relevante e apresenta a tese. Isso aí é o que fazer. Agora, como fazer? Você pode enumerar na introdução. Eu vou já... Eu tenho um exemplo para cada tópico desse, certo? Um exemplo para cada tópico. Você pode fazer uma interrogação. Você pode ter uma definição. O que é uma introdução para uma definição? É você agir como se fosse um dicionarista. O que um dicionário faz? Define. Se eu quero saber o que é precatório, eu vou ao dicionário, ele vai me dizer o que é. Então, você vai dizer o que é, como se fosse um dicionário. Declaração afirmativa, declaração negativa, comparação e contraste, citação direta ou indireta. E ainda, alusão histórica. E ainda, alusão histórica. Essa parte de alusão histórica, tanto pode aparecer na introdução, como também no desenvolvimento do texto. Então, esses são os principais tipos de introdução. Como fazer o que a gente diz até agora? Eu tenho aí oito opções para vocês. Oito formas de conversar. Aí, você vai escolher aquela que fica melhor, de acordo com o tema. Eu vou já chegar ao ponto da citação direta ou indireta, que é o tópico 7. Aí, eu comento um pouquinho mais. Certo? Chegar ao tópico 7. Ó. Introdução com enumeração. O que é isso? Essa enumeração é a mesma coisa que divisão de ideias. Você apresenta dois ou três pontos na introdução, para depois abordar o desenvolvimento em parágrafos diferentes, na sequência em que apareceram na introdução. Por exemplo, o tema é o seguinte. Ainda há esperança para o problema do aquecimento global? O aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação, não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. Ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais e substituição da matriz energética constituem duas importantes frentes da situação a serem trabalhadas pelo país. Olha só. Esse é um termo um tanto complexo, porque não há muito consenso. Há quem diga que não existe aquecimento global, que existe alarme. Há quem diga que existe aquecimento global e nós temos que ter cuidado, cuidar do nosso planeta. Nesse parágrafo, houve aí uma divisão de ideias, houve uma enumeração de dois tópicos. Lá no finalzinho se falam incentivos fiscais. Concessão de incentivos fiscais. O outro ponto enumerado é substituição da matriz energética. Então, se eu vou falar sobre o aquecimento global, eu já tenho dois pontos para abordar no desenvolvimento. Então, primeiro, concessão de incentivos fiscais. Segundo, substituição da matriz energética. Qual é a matriz energética que nós usamos muito? combustíveis fósseis, por exemplo. Certo? Então, esses dois pontos enumerados vão ser trabalhados cada um, separadamente, num parágrafo de desenvolvimento. Ok? Introdução e interrogação. Pessoal, as interrogações, as perguntas, podem ser feitas diretamente na introdução. O tema é, nos 2011, viver em rede do século XXI, limites entre o público e o privado. Aí eu tenho aqui o seguinte exemplo. A sociedade... Mostra-se dependente da internet em diversas tarefas diárias, como buscar informações ou conectar com milhares de colegas. Só uma pausa. Antigamente, quando o professor passava do trabalho, qual era o instrumento de pesquisa que o aluno tinha? O livro? Realmente. Hoje a internet no Google, parece que o Google é um oráculo, né? O seu pergunta, ele responde, ele sabe tudo, né? O Google. E a gente se tornou dependente. Se você observa que o celular hoje sem internet não é celular, né? Não vale. As pessoas recorrem ao celular hoje com muita frequência. E não é para receber ligação ou para fazer chamadas. É a dependência. E o interessante é que não são informações úteis, muitas vezes. Lobagem. Verdade.